O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, embora não esteja no calendário litúrgico, hoje é a festa de um grande santo, São Vicente Ferrer. Quem foi São Vicente Ferrer? Um santo da Idade Média que viveu no século XIV, ou seja, 1300 e alguma coisa. 1350 foi o nascimento. E ele viveu num tempo trágico para a igreja. anunciou o fim dos tempos, a proximidade do julgamento de Deus e realizou grandes milagres. Você vai dizer assim, mas padre, como é que pode ser um santo tão errado assim? Ou seja, o homem viveu no século XIV, já se passaram sete séculos e não aconteceu o fim do mundo. O fim do mundo não aconteceu. Ele diz, o fim do mundo vai acontecer, Jesus vai vir para julgar, vai vir a condenação, o dia do juízo, façam penitência, se convertam, nós vamos ver a vinda de Jesus, vai acontecer nos nossos dias, dizia São Vicente. Já se passaram sete séculos e o negócio não aconteceu. Então como é que ele pode ser santo se errou tanto assim? Não, ele não errou. Por quê? Porque ele mesmo dizia que a vinda de Cristo e o seu juízo poderia ser adiada por Nossa Senhora se nós fizéssemos penitência e nos convertêssemos. Vamos ver então como é que um santo com a sua pregação e com os seus milagres conseguiu, por assim dizer, evitar, adiar a vinda de Jesus e o juízo universal para a igreja, para o mundo inteiro. Pronto, primeiro, que tempo tremendo era esse que vivia São Vicente? São Vicente Ferrer vivia num tempo em que havia uma grande confusão no mundo inteiro. Primeiro, a peste. Ou seja, havia um castigo, por assim dizer, sobre a humanidade inteira, onde a peste negra dizimava toda a sociedade, a humanidade inteira, não só na Europa. A peste negra, uma doença que era transmitida através dos carrapatos, muitos ratos tinham esse carrapato, as pessoas, então, eram picadas, e então havia essa grande contaminação universal e milhões de pessoas morriam por causa da peste negra. Com essa mortandade universal começou a superstição, ou seja, bruxas, feiticeiras queriam evitar a peste e propor a cura através de feitiçarias, crianças eram mortas e sacrificadas em rituais horrorosos de feitiçaria para que com as vísceras das crianças pudesse ser evitada a peste. Imaginem que tempos terríveis. Não somente isso, começou a surgir, ressurgir a heresia gnóstica que dizia que Satanás era um anjo bom, que tinha sido injustiçado, que na verdade os cristãos tinham maltratado e considerado Satanás como sendo um anjo mau, mas isso era uma grande justiça, assim pregavam os gnósticos, e era essa sociedade na qual vivia São Vicente Ferrer, havia missas negras, cultos satânicos realizados com a Santa Missa, não bastasse tudo isso, a cristandade estava dividida, foi um papa eleito em Roma, depois os cardeais se arrependeram e elegeram um outro papa em Avignon, e para evitar esse cisma de dois papas que dividiam a igreja, se reuniu um concílio em Pisa e se elegeu um terceiro papa, ninguém, era uma confusão tal, que nem os santos sabiam mais quem era o verdadeiro papa, vejam, o próprio São Vicente Ferrer dizia, é tal a depravação, os vícios, a luxúria, os pecados contra a cacidade, a falta de temor a Deus dos nossos tempos, que para encontrar um tempo semelhante ao tempo em que nós vivemos, veja, ele está falando do século quatorze, não do século vinte e um, para encontrar um tempo semelhante ao tempo que nós vivemos, é necessário voltar aos tempos de Noé, em que Deus castigou o mundo com o dilúvio, então, Deus mandou esse grande santo no meio dessa confusão, dessa balbúrdia, São Vicente Ferrer era espanhol, quando ele, a mãe dele ficou grávida dele, não é, ela estava numa missa e um pregador dominicano, um santo pregador dominicano, viu a mulher e disse, senhora, a senhora está grávida, seu filho será dominicano e ele trará grande glória para Deus e será, e fará tremer o inferno, ainda na barriga da mãe, como ela tinha grandes dificuldades no parto, ele foi o quarto filho de oito no total da sua mãe, a sua mãe para preparar o parto, fazia obras de caridade, visitava os doentes e foi então visitar uma senhora que era cega, ela sempre dava esmolas, ajudava essa senhora cega e então, quando ela foi lá visitar essa senhora cega, a mulher abriu os olhos, começou a enxergar e disse, o filho que está na sua barriga me curou, ou seja, como São João Batista, antes mesmo de nascer, São Vicente Ferra, já era instrumento de Deus, evidente que uma criança tão pré-anunciada assim, quando nasceu, já foi considerada como uma criança extraordinária, ele então começou a servir a Deus, ainda pequenino, com 17 anos de idade, ele resolve entrar nos dominicanos, no dia anterior, em que ele se apresentou ao convento dominicano, o prior teve um sonho, ele apareceu São Domingos, dizendo, amanhã eu irei trazer para você um rapaz de 17 anos, que será um grande santo, no dia seguinte, o prior abre a porta da casa, está lá Vicente Ferra pedindo para ser postulante, bom, o homem era um milagre ambulante, e era tão milagroso que o milagre era quando ele não fazia milagres, um dia o prior atormentado com toda essa história de Vicente fazer tantos milagres, ele proibiu São Vicente de fazer milagres, e então ele estava passando pela rua, um pedreiro que estava construindo um prédio, desequilibrou e estava para cair lá de cima, ele viu o Frei Vicente passando e gritou Frei Vicente, Frei Vicente, me socorra, me socorra, e ele caiu, no meio da queda São Vicente disse, para, o sujeito ficou pendurado no ar, parado, São Vicente correu, foi no convento e disse, padre o senhor me proibiu de fazer milagres, mas tem um rapaz que está precisando da minha ajuda, eu posso fazer o milagre, claro, pode, ele voltou, muito bem, pode chegar no chão sem se machucar, vocês vão dizer, mas padre, isso não pode ser verdade, o problema é o seguinte, que enquanto o cara estava pendurado no ar, centenas de pessoas começaram a aparecer para ver a cena e está testemunhado no processo de canonização, dele com testemunhas oculares, São Vicente Fera então começou a pregar e a dizer que o juízo final estava próximo, que Jesus iria voltar e que se nós não nos convertêssemos, nós mesmos veríamos o juízo final nos nossos dias, ele então com essa pregação, falando do juízo de Deus sobre aquela sociedade depravada, conseguiu a conversão de milhares e milhares de pessoas, não somente de cristãos, ele foi pregar no reino muçulmano de Granada e conseguiu a conversão de milhares e milhares de muçulmanos, nas sinagogas de judeus, ele conseguia a conversão de centenas e centenas de judeus, as pessoas se convertiam e os milagres eram tremendos e ele mesmo dizia que ele era o anjo do apocalipse, no livro do apocalipse tem a visão de um anjo que sai anunciando no céu o juízo final a vinda de jesus para que as pessoas se convertam e ele era o anjo do apocalipse e é interessante que na bula de canonização dele o papa pio segundo disse que ele era o anjo do apocalipse ou seja ele de alguma forma cumpriu essa missão de anunciar a segunda vinda de cristo o juízo final para a conversão das pessoas e conseguiu milhares e milhares de conversões num momento de história tremendo terrível de grande depravação de grande peste de mortandade de divisão na igreja e de grande confusão então o que é que nós podemos aprender com a vida de São Vicente Ferrer ele que realizou tantos milagres ele ressuscitou mais de trinta pessoas uma das mulheres que ele ressuscitou estava lá o povo fazendo o velório ele começou a pregar dizendo que se convertessem porque viria o juízo de Deus e que era verdade isso que ele estava dizendo ele olhou para a mulher morta no caixão e disse diga se não é verdade a mulher se levantou do caixão disse é verdade ele é o anjo do apocalipse deitou de novo e voltou a morrer ou seja esse é o tamanho do santo né que evidente converteu milhares de pessoas e essas conversões estão atestadas historicamente se não fossem verdadeiros esses milagres não teriam acontecido as conversões que é que nós podemos aprender com ele que nós podemos aprender para ele com ele são duas coisas uma mensagem de temor e uma mensagem de esperança a mensagem de temor que é o seguinte Deus virá como juiz para julgar os vivos e os mortos e nós precisamos ter um santo temor de Deus o temor de Deus é o princípio do saber e se você não tem o santo temor de Deus você não tem nem sequer o princípio do saber você é um estulto você é um tolo é necessário que nós tenhamos um santo temor de Deus ele virá para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim o inferno existe deixemos de lado as nossas más ações deixemos de lado os nossos pecados deixemos de lado o nosso mau procedimento temor temor essa é a primeira mensagem um santo temor de Deus segunda mensagem uma mensagem de esperança porque porque se nós não cremos no que diz São Vicente e Ferre creiamos no que diz Nossa Senhora nas suas aparições ela pede penitência conversão que nós rezemos o terço que ela está segurando o braço do seu divino filho que quer nos castigar na sua ira divina e que no entanto a nossa conversão e a nossa penitência pode fazer com que Deus deixe de nos castigar esperança você vai dizer assim mas padre Paulo Deus é amor Deus não é ira essa visão de um Deus irado é uma visão do antigo testamento ultrapassada essa não é a visão do Deus de amor do novo testamento de nosso Senhor Jesus Cristo vejam eu devo avisar você que se você divide Deus entre o Deus bom do novo testamento e o Deus mal e vingativo do antigo testamento pode ser que você não seja herege mas você está dizendo uma heresia heresia marcionita que é gnóstica e que portanto não é a fé católica qual é a fé católica a fé católica é que Deus é Deus de amor e exatamente porque ele é Deus de amor ele castiga vejam você que é pai você que é mãe você admoesta o seu filho você adverte seu filho diz menino não faça isso minha filha muda de vida não deixe de fazer de ser desobediente deixe de fazer estripulias deixe de aprontar não é assim que você faz com seu filho sua filha você adverte no entanto quando seu filho e sua filha já não quer mais ouvir porque você ama enormemente o seu filho não quer que ele termine como um bandido na cadeia o que você faz coloca ele de castigo um pai e uma mãe quando castiga um filho não é porque eles são vingativos maus e cruéis o pai e a mãe quando castiga o filho é porque ele já esgotou os recursos da sua paciência na sua pedagogia na sua bondade e na sua clemência quer aplicar um castigo moderado para ver se aquela criança finalmente muda de vida o Espírito Santo converte e muda os corações e as almas com duas grandes instrumentos que são esses que eu acabei de descrever a pregação e a desgraça são os dois instrumentos que Deus usa para mudar os corações da humanidade das pessoas ele primeiro tenta nos converter por bem ou seja com a pregação o Espírito Santo nos ama né Jesus então ressuscitado manda o seu Espírito Santo para que através de pregadores através de santos através de livros bons através de tantas coisas acontecimentos favoráveis nos façam pensar em Deus e dizer nossa Deus é bom eu vou me converter eu vou parar de ofender a Deus eu vou parar de cometer pecados Deus é amor mas eu não estou sendo filho do Deus de amor eu estou sendo filho do pecado da iniquidade do egoísmo se você é filho de Deus se você é filho de Deus o que você faz se ele é Deus de amor você ama quem é filho de Deus ama ou seja converte muda de vida nós precisamos mudar de vida nós precisamos nos humilhar diante de Deus pedir perdão nos confessar fazer penitência pela nossa vida miserável e então começar a amar sair desta preguiça nós temos preguiça de amar nós temos preguiça de ouvir os apelos de Deus acontece o seguinte às vezes Deus vendo que não está dando certo a pregação vendo que não está dando certo os seus apelos bondosos vendo que não está dando certo o seu pedido amoroso de que nós mudemos o coração Deus então permite desgraças que nós podemos chamar essas desgraças que são permissões divinas de castigo castigo quer dizer o seguinte Deus está nos protegendo ele tira a mão e deixa o negócio acontecer para ver se a gente acorda é como aquela mãe bondosa que vê o filho mexendo com fogo não faz isso criança você vai se queimar vê o filho mexendo com fogo não faz isso criança você vai se queimar um belo dia a criança está lá mexendo com fósforo ela diz eu vou deixar talvez você aprende não é possível eu já disse que não era para mexer com fogo então a criança está lá mexendo com fósforo vai risca o fósforo ai queimei meu dedo pronto aprende são permissões divinas Deus nos ama e ele permite desgraças para que a gente mude para que a gente mude sabe por quê porque é melhor sofrer uma desgraça agora do que sofrer a desgraça do inferno Deus quer o nosso bem e o inferno existe e se ele vê que nós estamos caindo no inferno você acha que ele não vai tentar de tudo para nos converter assim a humanidade que está se precipitando miseravelmente na condenação na condenação eterna não irá Deus fazer tudo o que ele pode para que a humanidade pare um pouco e pense nele quantas pessoas que não pensavam na morte não pensavam na doença com esta pandemia começaram a pensar e voltaram se voltaram para Deus e vieram para a igreja não todo mundo claro teve gente que não aproveitou a pandemia não aproveitou o recado de Deus e se afastou ainda mais teve gente que deixou de vir à igreja e não voltou até agora miseravelmente não dá certo para todo mundo mas houve sim pessoas que há muito tempo não rezavam há muito tempo não pensavam em Deus e diante da possibilidade da morte abriram seu coração para os apelos bondosos de Deus nosso Senhor então como São Vicente e Ferrer nós vivemos tempos tremendos nós vivemos tempos que nós podemos dizer que são semelhantes àqueles da Arca de Noé quando acontecerá a vinda de Deus a vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos resposta nós não sabemos o próprio São Vicente Ferrer dizia não sabemos o dia nem a hora embora ele estivesse convencido de que estava muito próximo nós também não sabemos o dia nem a hora mas Deus quer a nossa conversão ele vem em primeiro lugar misericordiosamente nós vivemos como disse Jesus a Santa Faustina vivemos o tempo da misericórdia porque Deus terá a eternidade para fazer justiça agora é o tempo de conversão agora é o tempo de salvação agora é o tempo de pedirmos misericórdia e confiarmos cheio de esperança no coração bondoso de nosso Deus apresentemos alegremente nossa vontade de conversão e de mudança de vida no altar aproximemos-nos do trono da graça ele tem cuidado de nós tchau 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 O que é o que é o que é?